Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Jaqueline Vieira, hoje eu vou explicar pra vocês como eu faço pra limpar os meus pincéis. Gente, não tem nada demais não, tá? Mas pediram, né? Então, se pediram eu vou fazer. Então, vem comigo. Eu tenho um monte de pincel pra lá. Estão todos sujos, todos imundos, e eu preciso dar uma geral neles. E aí, me perguntaram, ai, como é que você faz pra limpar seus pincéis? Não tem nada de muito específico pra limpar os meus pincéis, porém, eu vou mostrar o que que eu tenho aqui, tipo, que me auxilia, né, na verdade, pra lavá-los. Então, eu uso sempre água corrente, eu sempre uso água fria, e eu uso, eu tô usando esse sabão, é um champuzinho, né? Eu só falo sabãozinho, gente do céu. Esse aqui é um champuzinho pra lavar, né? Brush Shampoo Cleaser, da Coastal Senses. Coastal Senses. Acho que é isso. É, mas tem várias outras marcas. Várias outras, várias, várias, várias outras. E é baratinho, essas coisas e tal. Então, eu uso ele. Geralmente, depois que eu lavo, eu passo um condicionador, só pra deixar as cerdas mais macias, né? Pra não perder formato e tudo mais. Quando eu molho ele, e assim, quando você for lavar, procure sempre molhar a cerda. Porque se você molha essa parte aqui, isso aqui tem cola, então vai ficar zoado o seu pincel, vai quebrar o seu pincel. Então, tome cuidado, sempre molhe somente as cerdas, pra que fique joinha, né? Eu uso esse daqui pra me ajudar a lavar. Eu acho que ele ajuda bem mesmo, assim, sabe? Você esfregar e sair toda sujeira e tudo mais. E aí, tem várias texturas e cada textura tem um nome em cima, que não dá pra vocês verem, porque está tudo da mesma cor. Mas ele tá assim, é Express Brush, tem Rinse Eyes, Rinse Faces, Express Brush, que é o nome, deve ser do negócio, né? Duas vezes, deve ser o nome do negócio. Tem Wash Face, tem o Wash Eyes e Rinse, que é enxaguar, né? Acho que é isso. Então, tem todas essas partes aqui. Eu já usei ele, por isso que ele tá sujinho, assim. Eu usei e guardei, então ele ficou meio sujinho, porque eu não limpei ele direito. Tenho nem vergonha, né, de falar isso pra vocês, mas é isso mesmo, não limpei direito. Então, eu uso ele, uso o shampoo, pra me auxiliar na lavagem. E pra secagem, eu gosto de... Porque assim, quando você vai secar, você tem que ter um lugar plano, né? Pra você colocar eles todos deitadinhos, bonitinhos, em cima de uma toalha, por exemplo. Pra que absorva, né? Seque e tudo mais. Só que eu tenho muito... Não tem um lugar, assim, grande pra pôr tudo isso. E aí, eu vi que tinha a Sigma. Eles têm esse suporte aqui, que você coloca seus pincéis e deixa eles secando, sabe? Então, eu comprei eles, perdão, comprei ele, né, porque é um só. Só que aí eu comprei e deixei guardado dentro da embalagem, pra não dar ruim. Eu falei assim, ah, porque é ruim, né, tipo, vai perdendo o negócio. Então, ele é assim, tá? Tá vendo? A parte de cima coloca os pincéis pequenos, aqui a gente coloca os pincéis grandes. E isso daqui serve pra que as cerdas não esgarcem, então elas vão ficar sempre bonitinhas. Mas aqui tem até o, ó, desenho de como fica. Que é o Trine Shape Tower, que é torre, né? Torre de secagem. Então, assim, é fácil de montar, é rapidinho, monta. Ele tem as indicações, tipo, o lado pra cima, tampo C e tudo mais. Então, eu comprei pra usar ele. Eu usei uma vez e gostei muito. Eu achei que valeu muito a pena, porque eu peguei e lavei todos os meus pincéis. E deixei eles guardadinhos lá na lavanderia. E eles secaram bonitinhos lá, sem incomodar ninguém. E sem ter que usar nenhuma toalha pra secá-los. Eu achei que foi muito bom, assim. Eu ouvi algumas reclamações, algumas pessoas falando, que ele não cabia todos os tipos de pincéis. Mas, assim, vamos conversar, né? Vamos combinar aqui de que a Sigma fez isso. Fez esse tipo de coisa pra você usar com os produtos dela. Não com os produtos de terceiros, né? Então, tipo, ela tem aqui o diâmetro pro cabo dos produtos dela, certo? Então, assim, tem produto meu realmente que não cabe. Tipo, não fica muito bom. Mas, assim, isso também pra mim não é um problema. Não vou ficar, tipo, ai, nossa, eles não fazem. Tipo, assim, não é que não cabe aqui nessa parte. Olha como é que ela fica montadinha. Não é que ela não caiba aqui. As cerdas, geralmente, não cabem aqui. Sabe? Mas, assim, eu não me importo. Se tiver a maioria dos meus pincéis ficarem ali, pra mim já é sucesso, tá? Eu não fico chateada e tudo mais. Então, assim, eu vou lavar hoje meus pincéis. E aí, eu vou gravar, tipo, assim, uns minutinhos. Nada demais, porque realmente não tem muita novidade. Mas uma coisa que eu acho que é muita novidade, talvez, não sei, é isso daqui. Da Rio Techniques. Que ele é um spray que você usa pra limpar instantaneamente os seus pincéis. O meu, dá pra ver que eu uso bem, né? Ó. Muito bem. Eu tenho que lavar isso daqui. Eles veem juntos. Eu não sei o preço, porque eu comprei na Marshalls e faz um tempo. Um bom tempo, por sinal. Então, eu vou pegar um pincel aqui que esteja sujo. Um pincel de olho. Ó. Este aqui eu usei hoje pra fazer a minha maquiagem. Ele... O único problema dele, no caso do meu, é que tá com o pop com problema. Então, nem sempre que eu aperto, ele vai bem. E foi. Aí, você passa... Você aplica, né? No próprio pincel. E esfrega. Aqui. Ó. Novinho foi. Gente, novinho. Então, assim. Meio que por isso que eu demoro um pouco mais pra limpar meus pincéis. Lavar, né? No caso. Porque eu fico me apoiando muito nisso daqui. Aquela... Ah, eu vou usar aquilo lá. Ah, tipo... Depois eu... Depois eu faço, né? Tipo, lavo. Porque lavar é bem chato. Então, eu gosto muito de ter isso daqui. O único problema realmente é o pump. Porque, assim. Eu aperto. Aí, eu tenho que voltar... Eu, tipo, apertei. Aí, eu tenho que voltar ele sozinho. É, tipo, manual. Porque ele não volta, só. Tá com problema. Aí, eu aperto de novo. Eu aperto... Geralmente, eu uso dois pumpzinhos, assim. Pra ficar bem molhadinho. E, realmente, sair. E... É isso, gente. Ó. Prontinho pra ser usado. Nem precisa lavar. Esse daqui eu não vou lavar. Porque ele tava limpo. Eu só usei uma vez. Então, tipo... Não. Eu não vou lavar ele. Tá? Vai se soltar ali pra... Pro negocito dele. Mas... Eu acho isso aqui extremamente prático. Se você ver algo parecido. Pra limpar pincéis. Compre. Compre teste. Porque eu acho que você vai gostar muito. Porque, assim. Às vezes. Por exemplo. Uma pessoa que tenha poucos pincéis. Ah. Tem pouquíssimos pincéis. Aí, ela vai lavar. E, agora, no frio. Né? Que aí, no Brasil tá frio. Vai demorar pra secar. E, tal. E aí, a pessoa vai ficar sem pincel. Tal. Então, eu acho que isso ajudou muito. Porque não fica sem o pincel. Sabe? Por uma coisa... Claro. Eu tenho pincel que, realmente, eu preciso lavar. Tipo, esse daqui. Tipo, esse daqui. Cara, eu tenho que lavar ele urgente. Porque ele tá bem imundo. Coitado. E olha que toda vez que eu vou usar ele. Eu passo o setting. Aqui, né? Pra dar uma disfarçada. Mas, ainda assim. Ele tá bem sujo. Então, esse aqui. Realmente, eu preciso lavar. Porque, senão, pode dar infecção. Né? Com as coisas todas. Cria bactéria. Então, eu vou lavar eles. Aí, eu vou fazer alguns takes pra vocês. Ai, gente. Ó. Pronto. Eu vim aqui pro banheiro. Então, eu vim... E vou mostrar aqui pra vocês. Aí, eu esqueci de falar. Mas, ela tem essas ventosas. Né? E é bom. Porque ela gruda. Exceto essa daqui que não quer grudar. Mas, as outras todas grudaram. E a torre fica aqui do ladinho. Tá todo tremido. Porque eu que tô segurando o vídeo. Então, molho aqui. Né? Aí, eu já... Ai, gente. Desculpa. Esse vídeo bem ruim. Que vai sair. Sim. Vou vim com esse pincel. E começo. Eu nem molhei ele. Eu só molhei o pédio mesmo. E vou fazendo movimentos circulares. E eu vou passando em todo o negócio mesmo. E dependendo se tem uma parte que fala assim. Ah, esse daqui é pra fulano. Esse daqui é pra ciclano. Tô nem aí. Eu vou usar nem tudo. Então. 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 Olha como é que tá saindo a fulgura. Deixa eu até mudar aqui o ângulo da câmera. Eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Assim. Não fica muito em cima, né? Olha como é que a espuma saiu. Claro. Cada um tem um jeito de lavar, né? Tem gente com certeza que vai falar assim. Ah, eu usaria de outra forma e tal. Não colocaria... É que assim. Eu já coloquei aqui em cima mesmo. Só pra vocês verem. Como é que ele ia ficar. Então. Deixa ali. Vou pegar um outro. Só pra aproveitar essa espuma. Pra não gastar muito. Ai, eu só esqueci de uma coisinha. De descer o meu condicionador. Pra usar. Mas não tem problema. Pronto. Porque essa aqui já tem a... Serguinha manchada mesmo. É dele. Já é assim. Então. Vou lavar esse daqui. Que esse daqui... Fia do céu. Como eu usei. Até sumiu a espuma. Ele tá um sujo. Coitado, tá? Tô molhando ele. Que bem os adeus, hein? Tô molhando ele. Tomando cuidado. Pra não estragar, né? Já falei pra vocês. Cuidado pra não estragar. Esse aqui. Esse aqui merece um pouquinho mais. Olha isso. Olha a sujeira. Tá muito sujo. Bom, eu vou repetir isso aqui pra todos os pincéis, tá? Depois eu... Quando eu for colocar ali na tower, eu chamo vocês de novo. Pra vocês verem. Porque se não ficar com muito eco, vocês vão ficar balançando muito. Vão ficar enjoados de mim. Então, até daqui a pouquinho. Voltamos. Eu nem fiz muitos, né? Na verdade. Eu só... Fiz aqui. Tá vendo? Olha como é que já deu. Bela de uma limpada. E aí, aqui é o condicionador. Eu tenho que correr esse aqui mesmo. É de cabelo, tá? Nada demais. E aí, eu vou passar nele. Assim, um pouquinho. Aqui. E vou deixar ele agindo um pouco enquanto eu não termino os outros, tá? É isso. Então, é isso. Aí, eu vou deixar ele ali. Descansando. Vou colocar aqui assim. Aí, ele vai agindo, né? O condicionador, vamos dizer assim. E aí, eu vou lavando os outros. E aí, eu volto no final. Tchauzinho, tô... Depois que lava, gente. É... Coloca, né? Ele fica tudo assim. Tá vendo? Todos. Aí, os grandes, eles ficam com esse daqui, pra fechar as cerdas. E os pequenos aqui em cima. E aí, é só esperar secar mesmo. Ok? É isso. Então, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva no canal. Já deixa o seu like, curta, compartilhe. Me conta como que você faz, se você tem algum suporte pra pôr, né? Os seus... Seus pincéis, pra que eles possam secar. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.